A equipe do SAMU foi acionada por populares para atender a vítima deste atropelamento no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco. O acidente foi na esquina das ruas Bento Gonçalves, com orquídeas. O estudante de sete anos estava a caminho da escola quando foi atropelado por este veículo Golf. O condutor parou no local e prestou socorro à vítima. A criança gritava de dor na perna, mas aparentemente não sofreu ferimentos graves. Com a volta às aulas, na rede pública de ensino, os estudantes voltaram a fazer parte das cenas do cotidiano urbano, exigindo ainda maior atenção dos condutores de veículos e motos.